E a gente abre essa terceira edição do Boletim hoje com uma notícia quentinha da Manuela Alcântara, a notícia do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a questão do porte de maconha e definiu que o usuário é quem porta até 40 gramas de maconha. A Corte já havia definido que o porte individual de maconha não é crime, ou seja, descriminalizou pela maioria, então, o porte da maconha e hoje definiu que 40 gramas de maconha é ali o limite entre o usuário e o traficante da droga. Essa decisão ficou para hoje, para essa quarta-feira. O julgamento havia sido retomado na terça-feira. Hoje eles definiram, então, esse parâmetro para definir quem é usuário e quem é traficante de drogas. Havia um impasse sobre a quantidade de droga que seria achado com a pessoa para definir se ela era usuária ou traficante. Agora, então, houve esse valor encontrado aí de 40 gramas. Durante esse julgamento, esse julgamento que dura aí nove anos sobre descriminalização do porte da maconha, os ministros aí se dividiram em três vertentes, 60 gramas, 25 gramas, ou deixar para o Congresso Nacional decidir a quantidade de drogas, os parâmetros que definiriam, que distinguiriam o traficante de usuário. No entanto, o ministro Nunes Marques fez uma proposta para modular para 40 gramas, proposta que foi bem aceita e que é a que deve ser definida pelo STF. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou durante a sessão que um valor médio poderia ser de 40 gramas. Claro, há uma presunção desse valor aí de 40 gramas, desse peso de 40 gramas, mas que cada caso é um caso. Isso o ministro e presidente da corte já vinha falando há bastante tempo, que cada caso fático deve ser analisado pelas, quem for ali fazer essa avaliação, por exemplo, a polícia ou até mesmo a Anvisa. Existe um teto, que é o teto de 40 gramas, mas o juiz ou a polícia pode fazer essa diferenciação caso a caso. Então, é um julgamento que continua lá na Suprema Corte. Então, é um julgamento que continua lá na Suprema Corte.